E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, olha isso galera, isso é um exército profissional hein, ó o Zhang He bem aqui com a lança O Zhang He, quem assistiu as séries de Warriors Orochi que eu fiz no canal, ele era o cara com as garrinhas de Wolverine Que tinha a dublagem do Frieza, ele era engraçado, rapidinho ele Eu vou fazer uma formação básica aqui, esperando o inimigo vir, ele tá lá em cima A gente tá na areia, areia cansa o inimigo rápido, nossos soldados vão vir nossos reforços aqui atrás A gente vai poder defender isso aqui com os trabucos fazendo estrago neles Vambora, vambora Begin Eu vou ter que usar a munição com sabedoria, a cavalaria deles vai fazer um estrago na gente Vai fazer um estrago, já tô até vendo isso Cadê nossa guarnição? Nossa, nossa guarnição ela é bem pelega né, tipo tá bem fraca Vamos lá Vamos vir pra cá Pela água eles não vão passar, não tem como Olha, a gente prendeu eles aqui Pelo mar não tem como vir Então eles vão ter que vir pra cá De algum modo, ou vou ter que charjar aqui Provavelmente eles vão charjar aqui É meio óbvio É o óbvio que vai acontecer Vamos utilizar nossos lanceiros aqui Acho que você é melhor aqui na frente E você aqui na frente É melhor ter esses aqui com formação na frente do que eles aqui atrás Cadê os trabucos? Eu não vou usar fogo porque eu não quero que eles fujam, eu quero matá-los Esse cara aqui, tem como lutar com ele? 30 de dano, 4 Será que eu consigo duelar com esse merda? 5, 21, 14, eu consigo duelar Eu consigo duelar com esses caras Não quer duelar, fora do alcance Eu consigo, o Zanhei é bem forte Cadê? Entra no alcance Vamos lá, Yujin Que é mais fraco Esse aqui tem 21, ele tem 14 Eu consigo duelar com ele Derruba Derrubou do cavalo Eu vou usar as armas de seco Pra fazer aquele estrago nas unidades de elite Nas infantarias de assalto deles Tem um charge devastador Fora isso, a gente fica de boa aqui Vamos vir pra cá Bota um... não, tira esse lanceiro daqui Cadê os arqueiros do... Aê Olha, eles não estão conseguindo Eles não vão conseguir, mano O Zanhei tá ganhando o duelo já O Zanhei é muito forte, cara Esse personagem é um dos melhores comandantes que tem no jogo Olha lá, a cavalaria A cavalaria não consegue Pedrada Nossa, tá morrendo tudo Depois que eu ganhar o duelo aqui, eu vou vazar Eu não vou conseguir ficar aqui, não Morreu Vamos ver se eu consigo duelar Duelar com mais um agora Não Você é muito forte Zanhei Pega o cavalo e vaza Sobe no cavalo Sobe no cavalo Aê Ih, esse cara quer duelar comigo? Morreu Vai morrer, otário Vamos atrair os tiros aqui Catapulta Atira aqui Vamos pegar esses cavalos aqui Que tão aqui, mano E vamos utilizar junto com o nosso general Vamos lá Cavalarias mais general Pra ir pra cima aqui E eles vão interceptar a cavalaria inimiga que vai vir pelo lado aqui Queima o óleo aqui Hum, vai morrer tudo, galera Queima, filho da puta Nossa, já morreu tudo Vencemos o duelo com o Zanhei Vamos vir aqui em cima dos machadeiros aqui Aqui já fugiu geral, não deu certo Vamos lá, cavalaria pra flanquear Nossa, estratégia, ó Ó, ó Nível Nível Lorde aqui Cadê? Ganhamos dois duelos, mano Vamos atacar aqui Ataque esses caras aqui Esses arqueiros Deu certo Só recuo aqui agora Não tá sobrando ninguém aqui, mano Pronto, não anda Mata aqui esse bando de machado Ajuda aqui, maluco Esse bando de machado não tá morrendo Olha as cavalarias, cara As cavalarias bugaram Eu não sabia que eu conseguia fazer isso Eu buguei as cavalarias inimigas Porque Eles não conseguem se mover Eles tão tomando muita... Ó, morreu tudo Nossa senhora, velho O charge até que foi forte Mas não adiantou não Vai morrer tudo aqui Não vai sobrar nada dessas cavalarias aqui Ah, essa unidade Ah, essa unidade não tem escudo, né Eles são só uns guerreirinhos Eles tem uma habilidade chamada agora ou nunca Que é bem roubada Vamos matar esses caras aqui Esse cara aqui Que vai charjar Ó o charge suicida do general Eu não vou duelar com você, maluco Você é muito forte Pronto, vamos acabar com ele agora Pega esses aqui Vem pra cima GG, mano Esse general é forte Mas ele vai morrer Xu Huang Ele é bem forte no Three Kingdoms No Warriors Orochi também Morreu Aí GG, galera Ele que segurava o exército inteiro O Xu Huang Uma vez que a gente derrotou geral O Xu Huang Não pôde fazer nada Aê, de joelho, cuzão Eu quero muito esse machado dele, maluco Se a gente puder fazer ele servir E roubar o machado dele pra gente Seria interessante Mas não tem como não Beleza Derrotamos os três, cara Ó o cavalo Nossa, cara Ganhamos um cavalo, cara De quem que é esse cavalo? Nó, lebre É do Lobu É o cavalo do Lobu Caralho Agora que eu me lembrei, galera O Lobu O Lobu é morto pelo Salsal A lebre vermelha A lebre vermelha Era o cavalo dele O Salsal deu o cavalo do Lobu pro subordinado dele Caralho Vitória incontestável Morar Maluco Parece que é um destino, não é, galera? A gente ou tem o Lobu na campanha Ou tem o cavalo dele Na campanha do Luchong A gente tinha o Lobu Aê, reduzindo o rebanho Acabamos com o cara aqui Vamos lá Vamos tomar essa fazenda aqui Que aí a gente expande pra cá E consegue muita comida E unifica Quer dizer Tira esse negócio daqui Aqui tem o Chahodun Nossa, olha isso, cara Nossa, cavalaria Chahodun vai tomar essa passagem aqui Não vai? Ou não? E aí a gente tem que se preocupar com ele agora, galera Bom, é o seguinte, né? Continua avançando aqui Vamos dar upgrade aqui com a linhagem que a gente conseguiu A gente pode dar upgrade aqui, ó Reposição em terra estrangeira Isso é útil Muito útil Isso aqui vai fazer com que a gente se cure Estando no território inimigo Com Com nossa Nossa infantaria aqui de Coisas aqui De coisas Infantaria de coisas Vamos recrutar mais uma Cavalaria de Chong Não sei o que Que é roubada Deixa eu ver o que eu faço aqui Acho que três espadachins seria bom, né? Pronto Um exército bem sólido Mas não muito poderoso Nada pra equipar nesse cara aqui Ele é definitivamente um guerreiro Ele tem que encorajar Muralha da Terra Ele é um agricultor Ele não é um guerreiro Agora que eu vi Bom, não tem problema não Mesmo ele tendo status de agricultor Ele tá fazendo um trabalho excepcional aqui Aqui em Dong Eu não posso andar ainda Eu tinha acabado de Terminar o vídeo passado Aqui, né? Vamos dar upgrade aqui Nessa Watchtower aqui Pra justamente impedir o avanço inimigo, né? Por que a ordem pública tá tão baixa? Reserva Ah, não tem comida Tá, não tem problema Vamos passar o turno Liu Baker Que eu fico em guerra com a bandida Eu aceito Ganhamos uma nova arma Nossa, como é bom Olha, lança de família Beleza Quem é que pode equipar essa lança, hein? Acho que esse cara aqui pode Pronto GG, mano E eu posso tomar essa fazenda pra mim em um turno Ou eu vou apanhar muito Se eu precisar lutar, eu luto Vitória acirrada Nossa, tá cheio de camponês aqui, galera Vamos lá Esse é um terreno bom, hein? Vai voar pedra, hein? Mas eu acho que eles vão estar pra cá, os camponeses Pra essa árvore aqui Bem pra cá Os defensores Não tem muito o que fazer aqui, mano Vamos usar esses caras aqui na frente Ou em cima da colina aqui Pra dar visão pro exército Na real, não Só o general e os cavalos, vai Só o general e os cavalos E é isso Vem você pra cá Vem você pra cá Ai, caralho Ai, jogo troll Ai, troll Beleza, pra cá Pra cá Pra cá Pra trás Vamos botar você pro lado aqui Você pra cá Espadachins na frente Ô meu Deus do céu Descagado aqui, galera Pronto, vamos lá Ah, eles estão bem ali Como eu esperava Cara, eu não quero matar todos, não Mas eu vou Eu vou meter pedra de qualquer jeito Eu queria fazer fugir Vamos lá Vamos acabar com Com os arqueiros inimigos Nossa, pedrada Nossa, já tá voando, gente Já Milícia de arqueiro Arqueiro Vamos acabar com os arqueiros normais Milícia de arqueiro É muito fraquinha Faz a defesa aqui Parada aqui Nossa, já tá fugindo aqui Eu tomei pedrada junto Eu e troll Mira aqui no meio Quer tomar pedrada Não Faz os arqueiros Irem embora Eu vou tomar Lançada no rabo aqui Se eu ficar Vamos ver aqui Faz o escudo aqui Pra não tomar Eu quero ver uma parada Eu quero ver o charge Desses carinhas aqui Agora ou nunca Velocidade Velocidade investida Vamos ver Vamos ver como é que funciona Esse charge aqui, galera Olha isso Olha isso, galera Nossa Não matou nada O charge deles Pensei que fosse matar Vamos pra cima também aqui Tá funcionando Mais ou menos Aqui, né Nossa, foi pego Ah, esqueci do lanceiro Aqui, velho Esqueci do general No comandante aqui Vamos vir pra cá Porra, acabei esquecendo Do cara, velho Mata o capitão De infantaria aqui Pronto Acaba com os outros aqui Eu não quero matar Todos os carinhas Que estão defendendo A fazenda A fazenda Porque eu vou Não sei se É necessário também, né É de pedrada aqui Pedrada É muito importante Dar pedrada nos inimigos Quem tem pecado Atire a pedra Toma Vocês vão tudo fugir, maluco Se as milícias de G aqui Ih, tem dois capitães Agora que eu tô vendo Agora entendi o problema Disso aqui Fica aqui Faz a linha aqui Espera o cara chegar Dá pedrada no capitão Nossa, acertou Uma pedrada bem nas costas Dá mais Ih, quase que acertou Quase que acertou Minha cavalaria, velho Não, não me chargea não, doido Vai embora Nossa senhora As pedras voando Esse é o charge mais arriscado Que eu já fiz na minha vida Pelas costas agora Pronto Acabamos com os caras Vitória, mano Enquanto isso A pedra voa na gente Fogo amigo rolando GG Beleza É nós Conseguimos linhagem Eu Talvez eu use Asegurar e ocupar Vamos usar pra curar todo mundo Vambora Ae, caminho da glória Conseguimos aqui Ordem pública Renda Agora a gente não para mais E o replenish Tá super alto aqui Tá tipo muito alto Valeu a pena Tretar nesse lugar aqui, hein Eu vou mandar você embora Eu vou recrutar Cavalaria de Xiongnu Pronto Essa cavalaria aqui Esse exército É defensivo, galera A gente protege E usa a cavalaria Pelo flanco Pra ajudar Agora tem que capturar Yinshuang E Essa outra cidade aqui Zhang Yan Precisa ser destruído, né Como eu tinha dito No vídeo passado Eu vou Eu posso fazer Batalha Noturna? Posso Vou acabar com ele aqui Zhang Yan Você tá fudido Batalha Noturna Vitória Incontestável Tchau Eu venço Essa parada, mano Eu duelei com ele Duelei e venci Caralho O Esse cara aqui É um dos filhos Do Yuan Shao, né É o Yuan Shang Ele Ele é o herdeiro E ele é o mais novo Vamos pegar a reposição Vamos fazer um cerco Nessa merda aqui Eu acho que a gente consegue Ó, derrota acirrada É acirrada, né Então vamos matar de fome Acho que Próximo turno Ou talvez o outro A gente vença Esses caras aqui Easy Easy Eu poderia aumentar A alíquota Entruchar imposto Pelo rabo da população Mas eu prefiro melhorar As minhas unidades Primeiro Vamos lá Tem balestrelas aqui Mas eu quero Cavalaria de Zhang Não Acho que eu vou recrutar Defensores de Rebei Que são esses caras aqui Recruta um Xiongnu aqui Pronto Você Eu vou mandar embora Tchau Essas unidades aqui Meia boca Vai embora Vai embora também Esse espadachim Merdinha aqui Vou recrutar Milícia de lanceiro montado Cavalaria saqueadora Vai Pronto Recruta dois Aqui Eu vou ter Eu vou ter que ter arma de cerco Então recruta mais um balestreiro E no próximo turno Eu decido o que eu vou fazer Eu vou ter que mandar embora Esses arqueiros aqui Já mando embora agora Esses caras da Da família real E o Anxiao E o Anxu Lu Chong Esses caras tem unidades de elite Extremamente poderosas Eu já mando embora Esses caras aqui No próximo turno Eu já recruto dois Trabucos Eu acho que eu vou Aumentar a alíquota Só pra poder recrutar Esses dois Trabucos Pronto 1500 Aí eu vou vir pra cá Acabar com a bandida GG mano Não tem nem mais o que pensar Aqui Vitória vai ser nossa Aqui Vamos só passar o turno Pra esperar eles se recuperarem Olha Fomos atacados Pela guarnição Dos bandidos Aqui Vai ser no campo De batalha E tem como vencer Vamos lá Aí Vamos lá Mantém todo mundo Aqui Machadeiros Pra cá Pro lado Pra dar aquele reforço Na hora que o inimigo Tiver chegando Lanceiro Cara Sinceramente Cês tão bem Em bad shape Cês tão fraquíssimos Vem pra cá Vem pra cá As cavalarias Vão ser usadas Do jeito como eu planejei Pra reforçar Aqui Não tem outro Outro uso Pra ela Eu ia falar Outro utilizo Nossa Que minha dicção Tá maravilhosa Dá pra fazer Muralha Com esse cara Aqui Não Ai droga Eu não usei a torre Que burrice A minha Cara Tá bom Não tem problema Vamos 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 pra cima Com o nosso general Aqui Vamos 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 Eu ia usar As outras estratégias A torre De cerco E tudo mais Cadê o resto Nossa senhora Meu Deus do céu Tá cheio De maluco Aqui Tá bom Vamos 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 Como Como Soldados Aqui Pra 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 Atacar Esse aqui Não vai Rolar Esse general Aqui Tá fraco Vamos Utilizar Esse general Aqui Mais o Cavalo Dele Pra Atacar Os Arqueiros Não Dá pra Ficar Tomando Flechada Não Ah Cês Tão Parado Seus Cusões Os Caras Tão Paradinhos Galera Olha Que Bonitinho Que Viadagem Eu vou ficar parado aqui, mano Só quando acabar A munição dos caras Que eu vou pra cima Pronto, vamos lá Vamos usar a cavalaria aqui Pra acabar com os caras Talvez eu use pra acabar com esses aqui depois Pelas potes, mas não vale a pena não Tem muito bandoleiro, eles tem muito dano Esses arqueiros aqui Gangue de bandoleiro, quem é que tem mais defesa Esses aqui tem menos defesa Vou vir pra cá com esse cara aqui Com essa cavalaria, vou vir pra cá Ataca aqui Ataca aqui na frente também, ataca aqui Ataca aqui na frente, ataca aqui do lado A cavalaria ataca aqui Essa cavalaria ataca aqui O general e os seus carinhas Atacam aqui Tem que atacar pelas potes Esse cara aqui eu não sei se é bom lutar não Acho que é uma boa deixar ele sendo Na real eu vou lutar com ele sim, mas daqui a pouco Pera aí Tem que flanquear com ele Tem que usar Usar a habilidade de De caçar os inimigos aqui Tem que ser rápido Pra vencer essa batalha aqui, maluco Pronto, tá matando aqui, pronto Fizemos fugir Maravilha Tá fugindo todo mundo Vem pra cá Charge aqui quem tá fugindo também Nossa, tá dando certo, mano Tá dando muito certo Sem general os caras são fracos, né Os bandidos não conseguem dar conta da gente Esse capitão vai fugir Fizemos o capitão fugir Charge aqui Charge aqui também Charge aqui pelas costas Não Sai de perto de mim Pegou aqui Maldito Charge esses aqui Vamos pegar esses Bandoleiros aqui Filho da mãe, cara Aê, conseguimos Conseguimos expulsar os caras aqui Maluco Tá cheio de bandoleiro Vindo pra cima Aê Foi, foi embora Foi embora Ah, vitória Conseguimos Invadir a fazenda vai ser mais fácil Vamos acabar com esses caras primeiro Gangue de bandoleiro, com esse machadeiro aqui Vamos lá, vamos acabar com eles Que eu não quero ter que lidar com esses caras não Vamos acabar com todo mundo aqui Esse cara é nível 1, esse Shin Ping Quando ele tiver nível alto, ele vai estar dando um estrago absurdo Nos malucos, duelando e o cacete Ele não é lendário, né Infelizmente Mata aqui Mata tudo Foi uma boa batalha, hein Os caras, os Os bandidos quase quebraram Nossa linha ali Ainda bem que nossos capitães de infantarias Capitão aqui, ele tem habilidades Extremamente roubadas, ele não Não foge GG, vitória heróica Ahn, reposição com certeza Avanço na busca por capitães Seus capitães estão provando o valor deles no campo de batalha Grande líder Cada vitória deles aumenta sua força enquanto seus inimigos fogem Apavorados Avance na companhia de seus capitães Avanço na companhia de seus capitães e mostre para toda a China E vamos avançar em direção à bandida A Zheng Jiang Criminosa Bandida Vou dar tapa na sua cara E eu vou Quanto que eu tenho aqui? 130 Vamos ocupar aqui E curar o nosso Nosso herdeiro, né GG, destruímos o Zhang Yang Acabou Não tem mais criminosos Nas nossas Nas nossas bandas Ainda ganhamos nível de linhagem GG Destruímos o Zhang Yang Ganhamos uma Ji militar Dá para equipar nesse cara aqui Pronto Agora a gente está indo bem, galera Agora sim, mano Agora parece que a gente está fazendo uma campanha de verdade Inxuan Xu Shang Shen Liu Nossa, eu adoro falar esses nomes Ela é muito fraca, ela Essa bandida aqui Mas ela vai dar trabalho Se a gente não acabar com ela rápido, né Bom, eu não tenho nada a fazer aqui Se não passar o turno Caminho da Glória Caminho da Glória Eu tenho dois buffs de Caminho da Glória Isso é muito errado Eu devia ganhar outro buff Sinceramente Dois buffs de Caminho da Glória Não faz sentido Aqui onde está meu vassalo Eu poderia vir direto para cá Ou eu poderia vir para cá Para o outro lado do rio Acho que eu vou vir para cá Eu vou vir para cá Eu vou tomar a passagem de Hulau E eu vou tomar Luoyang Tomando Luoyang Aí eu ignoro isso aqui Eu ignoro isso aqui Eu venho direto para o Ducado de Wei Que aí eu vou estar com o Yuan Shao Derrotando a vagabunda aqui E vindo para cá Eu tenho trade com mais alguém? Não Acesso Militar Pacto de Não Agressão Eu não vou fazer aliança com gente estranha não Esses caras lá do outro lado do cu do mundo não Eu ainda não virei Marquês Quando eu virar Marquês eu vou sair colocando meus subordinados em cargos Ih, vamos passar o turninho Dever para com os Han Forneça alimentos Olha Depois eu vejo isso Olha, meu poder cresce Virei Marquês Ok Vamos lá Administradores Vamos pegar Acordo Comercial vamos pegar E vamos pegar Mais exército GG GG, maluco Aí o dinheiro aumentou Porque o salário dos caras diminuiu Vamos botar O grande diretor Wenzhou Você vai ser Responsável por alimentos Esses caras aqui Deixa eu ver aqui 12 Bota esse aqui Ele vai ficar feliz E qual lugar a gente coloca Para ter um Acho que aqui é o melhor lugar para a gente ter um administrador Renda de comércio e seda Aqui a renda é de que? Campesinato Não Tem que ser um lugar onde tem muito comércio Aqui Aqui é comércio GG Tian Feng Vem para cá Tem como colocar mais um? Não Está todo mundo cheio na nossa corte Nosso dinheiro ficou estável Vamos lá Crescimento populacional e ordem pública Isso é bom Acordo com Liu Biao Também Mas acho que crescimento é melhor Porque o que acontece? A gente ganha Crescimento que vai dar replenish Para as nossas tropas E a gente ganha ordem pública O que permite deixar A alíquota alta Eu vou deixar desse jeito Quando todos os prédios chegarem a 60 Mais ou menos Isso aqui vai durar 5 turnos Aí eu começo a torar imposto Beleza? Vamos lá Eu vou pegar aqui Primeiro a economia Vou pegar a renda da indústria Depois eu vou pegar Isenção fiscal de mercadores Eu vou ficar super rico Aí eu vou começar a focar em militarismo Galera Cadê a bandida? A cachorra? Vou acabar com você Foi mal Se tem alguma mulher assistindo os vídeos Eu peço perdão Aliás Eu tenho um pequeno público feminino Depois eu cheguei a ver no analytics Pouquíssimas mulheres Mas eu soube um tempo atrás Que público feminino é importante Para crescer canal, galera Aparentemente mulheres são fofoqueiras Aê Espada do nobre Eu vou ter que pegar essa espada, minha filha Cara Ela é lendária, não é? Engenhosidade Competição Bom Se eu quero ter um público feminino Vai ficar feio matar as mulheres, né? Então vamos utilizar ela Utilizar no bom sentido, tá? Não é utilizar no... Depende também Tem mulher que pode gostar de ser utilizada No outro sentido também Mas vamos lá Aqui já tá dominado Eu vou mandar esse exército aqui Do Miihon Do meu filho Pra beirada aqui Eu vou defender o meu... Aliado aqui Com o meu filho Com o exército dele aqui Nossa, eu ganhei uns negócios bons, cara Eu ganhei uns negócios bons, cara Vamos lá Essa roupa aqui vai ser pra você Olha Autoridade E o Anshal tem um cavalo Bom O cavalo dele é ruim Vamos equipar esse aqui Pronto Agora sim Agora a gente tá preparado pra... Pra sobreviver a qualquer tipo de ataque Com esse cavalão Eu acho que eu vou trocar esse cara aqui Não, ele é lendário também Então deixa, né? Mas por que esse cara me odeia? Esse cara aqui gosta de mim Esse aqui me odeia por quê? Esse aqui me odeia entre aspas, né? Voz da razão Ah, ele tem... Eu vou dar pra ele chefe de registros Pronto Agora ele me ama Filho da puta Passagem de Hulau Vamos vir direto pra cá Pronto Próximo turno a gente toma Hulau Gate Upgrade Vamos dar upgrade em geração de imposto aqui Quem já andou Quem já fez o que tinha que fazer já fez Quem não fez Vamos recrutar Três lanceiros tá bom, né? Acho que tudo aqui já tá bom Nesse exército aqui Não tem mais nada que eu possa fazer Só dar upgrade Frequência de ataque corpo a corpo é ruim Vamos pegar a armadura Upgrade nas nossas... No capitão de infantaria de Jean Deixar esses espadachinhos bem poderosos Eu queria unidades melhores, galera Eu vou ter que liberar Cada unidade tem um upgrade único, tá? Então, por exemplo... Único não, né? Um upgrade que pertence só a ela Os capitãs de infantaria Tem este upgrade aqui Que eu peguei Porém, são todos os mesmos talentos Se eu tivesse um capitão de arqueiros Eu ia pegar... Eu ia pegar alcance do ataque Eu ia pegar flecha de fogo Eu ia pegar cadência de disparo Eu ia tá pegando dano de projétil Só as coisas mais importantes Reposição em território inimigo Treinamento de unidade Eu ia tá pegando isso Aqui, aumento do limite de exército Isso é bom também Chance de emboscada é legal também É legal de ter Chance de bloqueio de projétil É bom pra quem usa escudo Permite assustar É bom pra caralho Eu provavelmente não vou estar investindo muito Nesses caras aqui Até eu liberar as unidades do norte Que são as mais poderosas do jogo Vamos passar o turno Capturar Rulau E a fazendinha Vambora Logística impedida Tá de sacanagem, né, meu nobre? O cara prejudicou O nosso replenish aqui, mano Missão emitida Passagem de ki Tá, depois eu vou ter que Capturar essa passagem aqui, né Vamos capturar Rulau primeiro A gente nem vai lutar, galera Só vai arregaçar Porque a gente tem vantagem Beleza Incontestável Os caras parecem que estão Com pouquíssima vida também Nossa, perdemos um carinha aqui, ó Já já a gente tá upando de nível E a gente vai conseguir arregaçar Ó Ó O cara fez pirofagia ali Quando ele upou de nível Beleza Quais são os talentos Que ganhamos aqui? Eu tenho batalha noturna? Não tenho Vou precisar pegar Vamos pegar precisão Eu vou precisar desse talento Pra ter batalha noturna Vamos pegar Tenacidade do Aço Pronto Zhang He agora é um duelista Invencível Não tenho o que equipar aqui Tá tudo bem Ah, não vou dar upgrade em Rulau Sinceramente Eu não vou dar upgrade nessas passagens Vou deixar Vamos pegar a fazenda aqui Que os caras Ah, o Salsal aqui, velho O Salsal ali Esperando a gente pra uma batalha Eu vou ocupar E vou gastar com o Replenish A minha habilidade de ocupação Vamos lá Segurar e ocupar Pronto Desse jeito a gente se cura O Salsal não consegue Ter vantagem sobre nós Nossa, o Chuchu é muito forte, galera O Chuchu com esse mata gigante Esse martelo Ele vai arregaçar Vamos fazer o seguinte Mais um besteiro E mais um Trabu Pronto Desse jeito o Salsal Não vai ter Não vai ter Muita chance contra nós, não E acho que eu vou fazer Um segundo exército aqui Quer dizer, um segundo não Um quarto exército, né Vamos pegar talento aqui pra você Herói honrado É você É tu Tu é o herói Tu vai ser o comandante Do exército daqui Beleza Tu é um herói honrado mesmo Já tá em uma tarefa Filho da puta Ahn Não dá pra tirar ele agora, né Olha Deixa eu ver quem eu posso recrutar aqui Pra ser Olha, uma mulher lendária Uma mulher lendária, mano Não, isso aqui é bandido Olha isso aqui Unidade de bandido Eu não quero não Vamos recrutar ela Pronto Recruta essa mulher lendária aqui Essa mulher vai ser responsável Por destruir esse território aqui Do Salsal Por tomar essa região aqui pra mim Deixa eu ver aqui, mulher Eu vou recrutar um capitão Pra ficar com ela Nossa, mas o custo é caro, hein A gente tá sem grana Ahn Vou ter que esperar um tempo Deixa eu ver os itens que eu tenho Pra dar pra ela A armadura que eu tenho Não é muito boa Mas pra comandar Tem armadura boa aqui Bota isso aqui nela Acho que não tem muito o que fazer, né Só a equipe Ela tem tenacidade do aço Ela já é duelista Desde o começo Putz, ela é espiã, velho Ah, que desgraçada Agora que eu vi Tomara que ela não me traia Filha da puta Vamos pegar renda aqui Acho que não tem o que fazer, né Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Próximo vídeo a gente vai tá subindo E tomando todo esse território aqui do cara E ajudando aqui embaixo Acho que eu vou até vir pra cá Vamos vir pra cá com o nosso exército aqui Pra passagem de Ki Ki E a gente vai invadir esses caras aqui Em dois turnos No próximo vídeo, beleza? Obrigado por terem assistido Essa é a nossa campanha de Yuan Shao Fates Divided Olha como é que tá a China, velho Tipo, eu tenho aliados aqui Eu tenho aliados aqui O Gong Du atrapalha o Sao Sao Essa é a função dele Ele logo, logo vai ser devastado Pelo Shao Yuan aqui Que tá cheio de cavalo foda aqui, maluco Olha isso aqui Esse cara vai devastar ele O Gu Dia vai acabar com ele também Ele não vai aguentar não Ele é bandido e não vai aguentar O Liu Bei talvez aguente Eu só não sei porque o Liu Bei não está atacando Tá parado, tá sentado ali que nem um verme Sei lá, Liu Bei Se tu não me ajudar eu vou acabar contigo, beleza? Acabar não, né? Mas, bom Até o próximo vídeo Fui!